E a quinta-feira começou com os termômetros na casa dos 25 graus e a máxima para hoje é de 38 graus, gente. O período da manhã foi ensolarado, na verdade está sendo, né? Poucas nuvens no céu. Nós vamos acompanhar imagens lá de fora agora para saber como que estava aqui em Traslagoas no período da manhã. Olha só, céu aberto, né? Aqui na nossa cidade, um ventinho maravilhoso. Por mais que começamos aí já com temperatura alta, né? 25 graus de manhã, né? Céu aberto, solzão aí já trabalhando. Agora, tarde, né? O sol, geralmente, pode ficar escondido. Pois é, segundo o Instituto de Meteorologia, o sol fica escondido agora na parte da tarde e o número de nuvens aumentam com possibilidade de pancadas de chuvas em áreas isoladas. E amanhã, o dia fica nublado aqui em Traslagoas. Vamos conferir agora no nosso painel, né? Como que fica o tempo amanhã aqui em Traslagoas. Tempo nublado, mínima de 27 graus amanhã. Então, o dia amanhece mais quente do que hoje, né? Hoje nós amanhecemos aí com 25, amanhã 27 e a máxima não passa dos 37 graus. Em Brasilândia, tudo igual, mínima de 27, máxima de 37. Tempo nublado por lá também. Em Água Clara, tem previsão de chuva no período da tarde. A mínima por lá é de 26 e a máxima de 37 graus. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 26 e máxima de 37 também, com previsão de chuva no período da tarde em áreas isoladas. Paranaíba, mínima de 25, máxima de 37. Inocência, mínima de 24 e máxima de 39 graus. Pois é, gente, muito abafado, muito calor. Por isso, essas chuvas repentinas aqui na região leste do Mato Grosso do Sul.